Música 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 Quem não está a nossa página de facebook também, irmão? E deve-lhe um momento na que nós estamos aqui Bem em essa questão com o... Onde está? É, tem a espera de dizer, nós vamos conversar com um... Especialmente um comerciante, um proprietário de um negócio Nós vamos dar para estar muito diferente Mas estamos falando para o próprio coração Eu vou te conhecer com a nossa negocia que estamos conversando agora com Daniela. Daniela, feliz de me estar. Olá, feliz dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado, obrigado. Conte a nossa, Daniela, você é proprietária de Bomes Negócio. Sim, senhor. O que é o negócio de encerrar? Explícanos no começo até o final. Quem é Daniela? Daniela é uma pessoa que tem uma necessidade de criar algo diferente. Eu comecei quatro anos atrás a estudar Bacarei. E depois disso, eu senti a necessidade de criar pan. Um pan diferente, um pan mais sano, um pan mais saudável. E nós criamos um empreendimento de um mini ou um micro bakery artesanal. Que nos oferece o primeiro conceito que nós temos aqui na Curaçao. E então, um, eu quero um pan, um panadero artesanal. Mais tanto com um panadero industrial ou um pan específico. Ok, então. E se o pan, nós vamos fazer para o princípio, não? Então, quando eu fiz um panadero de um panadero de um lugar, um panadero de um lugar. Um panadero de outro. Certo, normal, uma panaderia normal. Não está normal também, mas não se trata de um pan distinto a um pan que normalmente a gente conhece. Não se trata de pan francês, não se trata de pan doucho, não se trata de pan de hambúrguer, sim, mas o método de pan está diferente para o outro completamente. Agora, com nós por o que é o pan mais especial que você está fazendo? Para a gente ter uma mensagem que você está fazendo mais tanto de pan? Sim, nós estamos especializados para trabalhar em pan com sourdough. Diz-Jourdesem, nós trazemos sourdough clássico com olévi, com sombra e tomate, mas com o ís natural. Nós trazemos o ís. Não está um ís por conseguir que você está vendendo no supermercado. Então, pelo menos, eu não sei quantos pan você está produzindo por dia. Quanto pan você está produzindo por dia atualmente? Atualmente, nós produzimos alrededor de 200, 200,75 pan diário. Diário? Com o ís natural, com o produto natural? Alimentação larga, sim. Que tudo custa natural, tudo custa ingrediente sem químico, nós não está usando, colou para comida, nós está usando, mas é sweet potato bond, mas não está cozinhando, não é sweet potato purê, para dar um pouco mais de sabor, e colou na é burger bond, por exemplo. Ok, então, você está trazendo, entre outros, é um restaurante, atenção para todos os restaurantes, que tem um restaurante, se você não tem um pan, você não pode fazer o cabo, basicamente, então, você não tem um hambúrguer, um bun, você não pode fazer o cabo, você não pode fazer o cabo, você não pode fazer o cabo. Sim, correto, nós temos aqui 25 restaurantes, mas também tem gente que vai vir e comprar, para detalhes, nós temos para gente de walk-ins, nós temos pan também. Ok, então, então, você tem que vai lá, e pan, não pode passar na unha, não pode passar na unha, não pode passar na unha, se você está possível, vou mencionar o lugar também? Sim, nós estamos ubicados na Gomes Plain, na Punda, Gomes Plain 03, nós estamos na Bulevar de Punda, nós estamos na unha, caia que tem palo, que tem que ser fresco, e com o piccolo também. mas não está na Gomes Plain, não está na Gomes Plain, não está na Gomes Plain, não está na frente de, mas, de, um, um, um restaurante. um restaurante, ok. para crescer, e, se nós, se você está ouvindo, e tem algum conhecimento básico de Bagray, ou de Traja Mansa, vou poder tomar contato com nós também. Ok, penúltimo, Daniela, vou, vou contacto, vou contacto, não, pra ir, não se apresar, ahm, Wisconsin, não se apresenta aqui, mas não se apresenta aqui. Ah, você está lá, você está lá, e aí, você está lá, e aí, saiba, ovenandcups.com, e aí, vou fazer tour, e nós tem também, tour, já domingo, a breakfast na Punda, e também vou reservar, um mês, assim, me acertando. Não é uma dúvida para apontar, Daniela. O que é que o breakfast de já domingo é diferente? Não tem propaganda, está passando aqui. Ela apontou-me. Mas, senhora, Kalil, o que é a diferença entre o breakfast e o breakfast normal? A diferença está a parte do lugar. Você não vai estar no centro da cidade com a ideia de rescatar o centro da cidade. Você não vai estar livre, rodeado de color, de arte, mas também o menú está com pan fresco. Está tudo, tudo, tudo está fresco. Não é pan, não é creação, não está dando ideia para também como comer o pan mais tanto com um sándwich de hambúrguer. E, já, é serviço e também a ideia está que vou por sentir na boca. com nós também. Sim. Daniela, o número de telefone, você não vai estar com um sándwich de hambúrguer. Eu não vou chamar, mas eu vou chamar, com um sándwich de hambúrguer. E o número de telefone de nós está 685 5276. ou, sim. Ok. Ou também, por não arreba no nosso website, que é mais fácil, e você pode receber uma confirmação de bom bestem, e o status com um sándwich de hambúrguer. Ok, Daniela, muito obrigado, muito obrigado, muito agradeço, muito agradeço pela entrevista, e a nossa bibliografia, mas também, muito agradeço a entrevista, mas, algo que não sai, é tempo, para conversar com o dover de panadria, aqui, com o seguro, que não sai, e o outro e o outro merece, a gente conhece o mais, o mais e o mais de perto. Obrigado, Kalil. De nada, feliz dia, não sei o tempo, a mim está passando, seguro que você com um bom pão. Segura, feliz dia, Patur. De nada. Não sei conversar com Daniela, Obrigado. Sim, não sei conversar com Daniela Garcia, é a proprietária de sua panaderia. E para os que ama as canções em espanhol, eu vou colocar um cantinho mais bonito, mesmo que da Laura Pausini, deve estar without you. Vamos lá, com ele, deve estar Laura Pausini without you. close your eyes and say good night and hold me till the morning light and hold me till the morning light and when the sun shines I'll kiss you one last time And I'll begin to live my life without you Wish that I could...